Olá pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar como ativar os recursos do Windows é algo muito importante e é preciso fazer essa ativação para que o seu sistema trabalhe 100% a ferramenta que a gente precisa para fazer essa ativação ela se encontra no painel de controle vamos abrir aqui o painel de controle a gente vem em programas e recursos vamos abrir o painel programas e recursos e a ferramenta que a gente está procurando é essa aqui ativar ou desativar recursos do Windows vamos abrir essa ferramenta lembrando que é sempre bom você estar com o seu computador todo configurado para que o seu sistema trabalhe 100% e consequentemente você tenha melhor desempenho na internet bem pessoal ativar ou desativar recursos do Windows para ativar um recurso marque sua caixa de seleção para desativar um recurso desmarque sua caixa de seleção uma caixa preenchida significa que somente parte do recurso está ativado pessoal vamos aguardar aqui os programas abrirem para a gente estar fazendo essa configuração é rápido deixa eu fechar meu painel de controle já abriu ali aqui já abriu ó é o que nós lembro para ativar um recurso marque sua caixa de seleção para desativar um recurso desmarque sua caixa de seleção uma caixa preenchida significa que somente parte do recurso está ativado pessoal vocês percebem aqui que todas as minhas caixas estão marcadas então todos os recursos do Windows estão ativados aqui eu desmarquei um aqui então pessoal para marcar é muito simples é só dar um clique em a caixinha quando ela está desmarcada ela fica branquinha assim quando você marca ela fica com esse esse sinalzinho assim e vocês percebem que na frente de algumas caixinhas tem alguns sinalzinhos né sinalzinhos de mais quando tem sinalzinho quer dizer que existe caixas ocultas você clica elas aparecem então todas elas também estão dentro do desse sinalzinho de mais elas têm que estar marcadas quando você clica ela abre então se ela estiver desmarcada você marca ah vocês observaram quando eu desmarquei a caixinha aqui de dentro o sinalzinho aqui na frente do sinalzinho de mais ficou pretinho toda vez que você vê uma caixinha pretinha na frente do sinalzinho de mais você clica que é sinal que tem alguma caixa desmarcada então você vem e marca você vê que ela fica então você tem que marcar todas as caixas na frente de alguns x de alguns mais desses quando você abre tem outro sinalzinho de mais então você pode marcar e está fazendo né as marcações todas vendo tem muitas então pessoal no final vamos supor que vamos desmarcar um aqui ó o tanto desmarcamos um aqui aí vocês percebem que na frente do sinalzinho de mais está escurinha então é sinal que dentro dele tem alguma caixinha que está desmarcada então você tem que procurar aí você vê aqui e tal você já vem aqui porque você sabe que na frente desse aqui também tem alguma desmarcada então você vem você observou que essa aqui está sem marcar você marca você percebe que todas ficaram normais então ao marcar todinha após marcar todos os seus recursos ativar todos os recursos você vem aqui em ok você vem em ok e é só dar o ok ele vai levar um tempinho para processar a informação e depois terminar depois que terminar todos os seus recursos do Windows estarão ativados o meu aqui não vai demorar muito porque já está todo ativado pessoal é muito importante vocês ativar todos os seus recursos do Windows por que porque vamos supor você quer fazer um trabalho você quer fazer uma operação e muitas das vezes você não vai poder fazer aquilo por que porque os seus recursos estão desativados então é muito importante para que o seu sistema trabalhe com mais eficiência para que você tenha 100% de produtividade no seu computador você tem que ativar todos os seus recursos do Windows essa é a aula de hoje espero que tenha sido muito proveitosa dá um joinha para nós pessoal porque nós precisamos dessa força também e depois eu volto com mais um vídeo espero que tenham gostado e até a próxima